Música Durante o recesso acadêmico, o movimento dentro do campus da UFSM pode até diminuir, mas o trabalho não para. Muitos professores, alunos e servidores continuam com suas atividades, mesmo nas férias. É o caso dessa servidora que trabalha há 30 anos no núcleo de concessões na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. A pilha de papéis em cima da mesa revela o grande volume de trabalho no período do recesso. Para dar conta de tudo isso, até as férias tiveram que ser canceladas. Esse ano ele está sendo realmente assim, totalmente atípico. Nós ainda estávamos há pouco conversando e a Lúcia disse, eu acho que o pessoal não tirou férias nessa universidade, o que é uma loucura o que está aparecendo desse serviço. Realmente, eu vou deixar para mais adiante, para minhas férias mesmo, porque esse ano complicou a coisa. Essa professora do Centro de Educação acumula várias funções. A rotina é intensa no recesso. Além das atividades de pesquisa do CNPq e orientação aos alunos, ela trabalha na coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação, preside a Comissão de Pesquisa e Extensão do Centro e ainda é conselheira da editora da universidade. É tanta atividade que não tem como não levar trabalho para casa. De manhã eu dou conta das demandas institucionais, como, nesse caso, a coordenação do curso, o acompanhamento das funções da CPEX e eventuais documentos e atividades que sejam decorrentes da própria pesquisa. E à tarde, já na minha residência, eu faço atendimento das orientações do mestrado, do doutorado, que é um período em que os alunos estão qualificando ou estão defendendo suas teses e dissertações e eles precisam desse atendimento. As férias também ficaram para trás. O ano passado, cheguei a desmarcar nove vezes as minhas férias. Eu estou fazendo um propósito desse ano, não trabalhar aos domingos e realmente conseguir tirar as minhas férias. Quem sabe em julho eu dou sorte e as coisas estão melhor organizadas. Cíntia, estudante do sexto semestre do curso de medicina veterinária, aproveitou as férias para se dedicar ao estágio. Durante esse período, ela comparece todos os dias no laboratório de bioreprodução no Hospital Veterinário de Santa Maria. Nós cuidamos da parte da lavagem, dos materiais, nós auxiliamos doutorandos e mestrandos nos trabalhos deles. Eles já nos passam um pouquinho também do que eles fazem. Então, a parte de punção, de ovários, são várias atividades inclusas. Então, depende talvez do que eles precisam e o que nós podemos aprender também. E receptividade também é aprender coisas novas. Uma escolha que vale o sacrifício das férias. Agora é se preparar para o começo das aulas. É estudo junto com o serviço, mas é muito bom. Nós podemos acrescentar muita coisa ao nosso conhecimento. O mais importante é que o trabalho não para. Graças a essas pessoas, a UFSM mantém a sua qualidade e a referência em ensino, pesquisa e extensão.